Olá os amigos que é esse canal aqui é o Adi, chegou a hora do prêmio do bateu ganhou vejam aí no aplicativo de vocês a data que vocês vão receber o dia de vocês, eu nem sei ainda do meu vou dar uma olhadinha lá pra ver como está, é isso aí gente, é só um avisozinho né, o bateu ganhou teve duas vezes no ano e pelo sucesso que está fazendo né, o Santander tem trazido mais vezes também pra eles incentivam as pessoas a comprar né, é mais isso eu acho, então é isso aí, eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal, olha aqui tá só compra ser feliz modelinha, smart, câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional, Android 4G, modelinha X também essa modelinha de smart é a 2 tá, ela está em promoção, 12 de 24,90, todas as máquinas estão em promoção eu só falo mais o valor dela porque ela é o lançamento do PagSeguro né, a mais nova e peço a vocês que se inscrevam no canal, dão um joinha, tamo junto, vamos em frente, coisas vão acontecendo um grande abraço, tchau tchau, veja os comerciais para ajudar o canal